No centro da mesa redonda, do 360 graus, com o compromisso de dizer a verdade e sem poder fugir das perguntas de... Dércio Alcântara, Marconi Ferreira, Adriana Bezerra, Professor União, Ítalo Aleph, Fábio Augusto e Jota Filho. O entrevistado do dia. Olha, a entrevistada do dia, Adelaide Oliveira, ela tem 60 anos, é corretora de imóveis, ativista política, ex-líder e porta-voz do movimento Vem Pra Rua, cursou letras na Universidade de Mogi das Cruzes, nasceu na capital paulista, passou sua infância e juventude na periferia de São Paulo, estudou em escola pública, trabalha há 24 anos como corretora de imóveis e hoje é integrante do MBL, Movimento Brasil Livre. Ela vai ser entrevistada agora conosco por videochamada. Boa tarde, Adelaide. Boa tarde, Dércio, tudo bem? Tudo bem. Adelaide, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é como você, ex-integrante do Vem Pra Rua, movimento que fez história, quando naquele período da Copa do Mundo, no governo Dilma, mobilizou muita gente e ajudou, de certa forma, a emparedar a ex-presidente, porque aí deu o verniz, o viés das ruas para que o Congresso levasse adiante o impeachment e também como esse movimento acabou apoiando a eleição de Jair Bolsonaro, porque inclusive vocês têm um deputado federal que é o Kim, como hoje você avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro? Boa tarde, eu agradeço demais o espaço, é uma honra estar aqui. Vamos lá, como eu avalio o Bolsonaro hoje, eu acho que é um fracasso. O fracasso é o enterro de um sonho, um sonho das ruas, mas que vai ressuscitar, o sonho vai ressuscitar. Mas hoje o governo saiu da linha que ele se propunha logo no início, que era o combate à corrupção, que era reformas estruturantes, que era um estado enxuto, era tudo que a gente defendia. E eu acho que quem foi para as ruas em 2016, 17, 18, pedindo por um país melhor, tinha tudo isso na cabeça. Eu quero um estado mais eficiente, um estado que me entregue mais serviços, que não cobre tantos impostos pelos serviços, que corte privilégios de poderosos, que puna exemplarmente aqueles que desviam dinheiro público, era esse o sonho. E ele se apresentou como sendo o realizador desse sonho. E atrás dele vinham muitos, junto com ele vinham muitos, inclusive Sérgio Moro, Paulo Guedes, Salim Matar, o Tarcísio e tantos outros, o Mandetta, tantos outros que nos faziam acreditar que aquele sonho seria realizado. Infelizmente, logo no primeiro ano de governo, a gente já começou a perceber que a banda não tocava desse jeito e foi uma tremenda decepção. E infelizmente, infelizmente, porque eu torcia muito que desse certo, com certeza, mas infelizmente o governo hoje é um fracasso. Ok. Agradeço, porque essa sua participação é importante. Nós estamos vivendo um momento sombrio da história desse país. E agradeço, inclusive, aqui de público a Maurício Renato, que também é integrante desse movimento que vocês participam em nível nacional e foi quem articulou essa entrevista. Antes de passar aqui a palavra para a mesa, para que outros participantes, porque aqui nós, você deve estar vendo aí, é uma mesa redonda e nós temos aqui vários jornalistas participando dessa sabatina. Eu gostaria de perguntar como o MBL, que está convocando para o dia 12 de outubro, 12 de setembro, é uma manifestação, caso em 7 de setembro aconteça uma ruptura democrática, porque sabemos que há, da parte do presidente da República, uma intenção clara de confronto com as instituições, uma intenção de dar um golpe, de fechar. fechar, porque ele sabe que não se reelege, está com a desaprovação muito alta, e ele tenta criar algum fato novo para fechar e ficar no poder. Mas eu lhe pergunto, como é que vocês, do movimento Brasil Livre, avalia esse momento sombrio da história do Brasil? É, realmente, é um momento sombrio. É um momento sombrio porque algumas forças políticas insistem em confrontar a ordem democrática. Eu, como você disse no início, eu tenho 60 anos, eu ainda sou do tempo das diretas. Eu vivi a minha infância toda no regime militar, debaixo da ditadura, onde você não tinha opinião e você não podia ter opinião. Era escolhido até que filme, que música que você ia ouvir. Nós lutamos muito pela democracia, foi difícil, foi duro. Eu estava no movimento estudantil, nunca fui de esquerda, mas estava no movimento estudantil liberal e sonhava com o Brasil Livre. E quando a gente vê hoje, tanto o presidente Bolsonaro como seus apoiadores, flertando com o abismo, realmente a gente só pode dizer que é um momento sombrio. Mas, como você mesmo disse, Dércio, essas pessoas estão fazendo isso porque sabem que não tem legitimidade de apoio popular. O apoio popular derreteu, isso todas as pesquisas dizem, isso está muito claro e eles sabem disso, eles sentem isso. Então, a única maneira de manter certo o poder é pelo medo, é pela ameaça de um golpe ou de violência, seja lá o que for. Então, eu acho que é a única, não vou dizer saída, mas é a única alternativa que lhe restou, já sem apoio popular nenhum, foi partir para a agressão e para a ameaça pública do nosso Estado Democrático de Direito. O jornalista Marconi Ferreira, do portal extrapb.com.br, vai lhe fazer uma pergunta. Boa tarde, Adelaide. Existe, ou está tramitando já na Câmara Federal, um superpedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, seria, talvez, esse superpedido seria justamente uma junção de todos os pedidos, eu acho, mais de duas dezenas já de pedidos de impeachment. Qual a razão principal desse superpedido? Marconi, obrigado pela pergunta. O superpedido de impeachment, ele realmente reúne todos os, vamos dizer assim, os crimes listados nos pedidos anteriores. São mais que dezenas, viu, Marconi? São uma centena de pedidos, já passam de mais de 100 pedidos de impeachment pelos diversos crimes que Bolsonaro vem cometendo. Se listou os 30 principais no superpedido de impeachment, inclusive nós, através do Kim, subscrevemos esse pedido, esse superpedido. E, assim, os crimes mais evidentes são os crimes de omissão durante a pandemia, o crime de prevaricação, quando ele não toma atitudes vendo a corrupção correndo solta dentro do seu governo, que ele dizia que vinha para acabar. Eu acho que as mais gritantes, os mais gritantes são esses, são os crimes de prevaricação, e não foi uma vez só, foram algumas, e, principalmente, os crimes de omissão. sem contar com a questão de ter desviado o assunto, de ter levado tudo lá para a cloroquina, tentar, contrariando a ciência, tentar empurrar aí esse medicamento, que ninguém entendia por quê, que hoje na CPI a gente está começando a entender por quê que ele defendia tanto a cloroquina. Tinha um jogo político por trás, tinha um jogo, inclusive, financeiro por trás de tudo isso. A recusa da Coronavac, a recusa da Pfizer, não ter comprado as vacinas a tempo, também não era só por convicção política ou por convicção ideológica, a gente veio descobrir que, na verdade, também foi por propina, também foi por... Então, principalmente, este cenário, eu acho que são os mais gritantes e que estão lá, elencados no super pedido de impeachment que nós apoiamos. Estamos entrevistando aqui Adelaide Oliveira, uma das lideranças nacionais do MBL, Movimento Brasil Livre, que está convocando para o próximo dia 12 de setembro uma manifestação nacional fora Bolsonaro. Vou passar agora a pergunta de Fábio Augusto do portal www.pautapb.com.br Adelaide, seja bem-vinda a falar aqui no programa 360 Graus, aqui para toda Paraíba. Eu gostaria de saber, a princípio, como o MBL está se posicionando hoje em relação à eleição vindoura. Eu digo isso porque o MBL, Décio, e aqui todos sabem, foi um... é um forte movimento que culminou até naquela situação que chegou a pedir, a ser apresentado o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma. E para essa eleição agora, Adelaide, como é que o movimento MBL está se posicionando em relação a essa eleição com a gente tendo aí o nome do atual presidente e o nome do ex-presidente Lula também já estando como pré-candidato. Como é que o MBL vai se portar diante desses dois nomes? Fábio, eu vou te mostrar a minha caneca aqui, para vocês verem, a minha caneca de água aqui, nem Lula, nem Bolsonaro. Nós acreditamos firmemente que nenhum dos dois tem condições ou tem, vamos dizer assim, forças políticas para levar o Brasil para onde o Brasil precisa. nós já experimentamos o passado do PT que nos trouxe. Foi muito desemprego, muito desajuste fiscal, porque a gente teve uma hiperinflação. Fábio, eu não sei se você lembra, a gente estava entrando 2014, 2015, eu sou do mercado imobiliário, eu trabalho no mercado imobiliário. a devolução, o número de devoluções de imóveis naquela época foram recordes. Famílias que tinham colocado tudo, toda a sua vida na compra do seu imóvel, tiveram que devolver. Sabe lá o que é isso? O cara colocou toda a sua vida e esteve lá, devolveu, pegou uns trocadinhos e acabou, acabou o sonho da casa própria. Foram milhares e milhares de famílias pelo Brasil inteiro, não foi uma coisa que aconteceu só em São Paulo ou só no Rio. Aconteceu no Brasil inteiro, milhares de famílias perderam as suas casas, a sua oportunidade. Por quê? Por causa do descontrole fiscal que a nova matriz econômica da dona Dilma Rousseff estava trazendo. Então, e aí, sem contar com essa administração, digamos, tosca da economia que ela trouxe, ainda descobrimos uma série de crimes, foram crimes em série, que a saudosa Lava Jato colocou a público. Então, eu acho que a gente precisa lembrar disso para não incorrer no erro de que pior que está não pode ficar. cuidado porque pode sim. Lula, Bolsonaro é um pesadelo, é um negacionista, por isso nós vamos dia 12 de setembro para as ruas para dizer fora Bolsonaro, ele é um negacionista, ele está desestabilizando o país. Tem gente que às vezes fala para a gente assim, Fábio, ah, mas vocês estão pedindo o impeachment no presidente, mas vai desestabilizar o país. Não, nós queremos o impeachment para ter estabilidade, porque o Bolsonaro ele desestabiliza o país todos os dias. A cada vez que ele vai lá no cercadinho falar com os colegas dele, com a claque dele, cada vez que ele vai lá ele desestabiliza o país mais um pouco, sobe o dólar, cai a bolsa e fogem os empregos e os investimentos. Então, a gente não pode esquecer que esses dois já se mostraram e já se mostraram ruins. realmente ruins para o nosso país. Então, isso a gente não pode esquecer. E nós temos que lembrar que nós somos aí 200 milhões de pessoas, com certeza há pessoas gabaritadas para assumir esse país e para tocar esse país. E a gente acredita, então, na terceira via, sabe? São alternativas. Você tirando esses dois pesadelos da frente, você vai ver que vai surgir, sim, várias, e tem surgido já, várias lideranças políticas que têm condições, inclusive, em se compondo, que é uma das coisas que a gente mais defende, que essas forças políticas se componham em nome do Brasil, é nessa construção que a gente quer lutar por uma terceira via, em que as forças políticas se componham e não se dividam. Porque se a gente se dividir neste momento, principalmente a direita, centro-direita, se a gente se dividir nesse momento, realmente pode ser que a gente tenha um pesadelo ou outro. Mas se nós nos unirmos, eu tenho certeza que uma terceira via, uma outra opção, a gente terá. E temos aí alguns expoentes, a gente tem o Amoedo, tem como pré-candidato aí, deve vir alguém ou alguém do PSDB, ou Leite, ou Dória, o próprio Mandetta. Então, a gente tem nomes, tem nomes surgindo. E a gente torce para que esses nomes se componham e formem realmente uma força política para que a gente novamente tenha esperança. Pela sua fala, vocês se posicionam hoje entre a direita e a centro-direita. Então, nesse caso, quem está fazendo essa bagunça toda, inclusive, convocando para a Baderna, convocando para o confronto, convocando, talvez até, Deus permita que não, para um banho de sangue, é a extrema-direita. Inclusive, o governador de São Paulo, aí no seu estado, João Dória, até afastou um coronel, um dos comandantes da PM, que estava convocando. E uma das grandes preocupações, Adelaide, para esse movimento de 7 de setembro, é que muitos estejam armados, porque nós sabemos que o seguidor de Bolsonaro de extrema-direita, ou o que nem sabe de onde, de que lado é, mas que é o que a gente chama de fundamentalista, são aqueles que não têm autocrítica, não têm uma postura como hoje vocês têm, como você tem, eles, muitos deles, tiraram o porte de armas, muitos deles são alimentados, muitos deles não, eles são alimentados pelo que se chama de gabinete do óleo, são notícias advindas de portais que não existem, ou que não existiam antes da chegada de Bolsonaro ao poder, são portais fabricados para simular que é a imprensa que está veiculando alguns disparates, como, por exemplo, o negacionismo da vacina, que até os terraplanistas, eu lhe pergunto, qual o MBL hoje, qual a avaliação de vocês sobre essa movimentação para o 7 de setembro, como é que vocês estão encarando essa movimentação da extrema direita, no caso, para essas manifestações de 7 de setembro? A convocação de 7 de setembro e a maneira como ela vem sendo convocada, né, e o tipo de convocação que a gente vê nas redes, denota um tremendo desespero, né, dos bolsonaristas diante da reação da população em geral, daquela população, né, o cidadão normal, né, o cidadão comum, aquele que trabalha todo dia, aquele que vive, né, todo dia, que não vive nessa bolha horrorosa, né, de ódio, de destruição, de reputação, etc., eles veem que estes estão se organizando, e para eles isso é um susto, então, o que eles têm a fazer? Eles querem colocar medo na população, mas eu vou lembrar você de uma declaração do Bolsonaro, logo no início da vacinação, ele disse que não precisava comprar muita vacina, não, que ele não estava preocupado com isso, porque nem 50% da população ia se vacinar, porque as pessoas não poderiam ser obrigadas, e que nem 50% iriam se vacinar. Aqui em São Paulo, nós tivemos a primeira dose para todos os adultos acima de 18 anos, e olha o número, nós atingimos um número superior a 100%, nossa, mais que 100%, sim, vieram pessoas de outros estados que eventualmente estão um pouco mais atrasados na vacinação, se vacinarem aqui, ou seja, 100% da população que foi chamada a se vacinar, e aí eu digo 100% de maneira geral, sei lá, 92, 95, muito perto de 100% da população que foi chamada a se vacinar, veio e se vacinou. Então, ou seja, aquele discurso de negacionismo que diziam o povo não quer vacina, não se concretizou. E eu acho que é isso que vai acontecer no 7 de setembro. No 7 de setembro vai ter lá os loucos que acreditam na força como uma forma de resolução de conflito, que acham que tem que colocar o Bolsonaro lá à força, que é uma minoria que está numa bolha, que acha que tem muita gente apoiando, porque está todo mundo da bolha apoiando. Eu acho que dia 7 de setembro a polícia, que a sua grande maioria é muito bem gerida por seus comandantes, e eu tenho certeza que vai garantir, como sempre garantiu, que essa manifestação vá a bom termo. Eu não acredito que isso vai acabar em banho de sangue, eu vou sair quebrando tudo, porque a polícia está preparada para isso, a inteligência da polícia já está localizando quem são essas pessoas que são mais extremistas, e com certeza ela vai estar preventivamente fazendo ações que vão neutralizar esse tipo de ação. O Brasil é democrático, o brasileiro é democrático, e é nisso que nós acreditamos. E acreditamos que será contido qualquer exagero no dia 7, e no dia 12 de setembro, nós teremos uma bela manifestação, pacífica, como sempre fizemos, democrática, como sempre fizemos, para dizer em claro e mon som quais são as nossas aspirações para o Brasil melhor. Eu não tenho medo do dia 7 de setembro, não. Eu acho que são apenas extertores de quem está morrendo, mas quer ainda amedrontar mais alguém. inclusive o general Mourão declara hoje ao jornal Estado de São Paulo que não passa de fogo de palha, essa zoada que eles fazem pelas mídias digitais. Olha, Adelaide, a gente agradece a sua participação, a gente agradece também a Maurício Renato pela articulação, disponham sempre do nosso espaço, somos aqui 24 emissoras de rádio em cadeia estadual no horário do meio-dia às 14 horas, mais transmissão de vídeo, transmissão de vídeo para seis portais e mais YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e a gente, eu deixo espaço para você se despedir do 360 graus e convocar os paraibanos, os brasileiros para esse movimento do dia 12 de setembro. Eu agradeço bastante dia 12 de setembro nós estaremos aqui na Avenida Paulista a partir das 14 horas em frente ao MASP, esta é a, onde nós estaremos aqui em São Paulo, mas não vamos esquecer que aí em João Pessoa, na Paraíba, vocês, os paraibanos estarão reunidos no Largo da Gameleira, em Tambaú, às 14 horas, né? Então, eu já convoco aí todos os paraibanos para que estejam no Largo da Gameleira, às 14 horas, porque nós precisamos nos manifestar e nos manifestar insistentemente de maneira democrática, de maneira realmente ordeira, para que seja explicitado ao Brasil e ao mundo que o brasileiro quer sim mudanças no seu país, mas quer dentro da Constituição, dentro do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado pela sua participação, Adelaide Oliveira, do MBL. Muito obrigado, olha, aqui o pau que bate em Chico, também bate em Francisco.